Olá, malta! Olá, que sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal do Reaction. Reagir à grande vencedora é a vitória de Nicole. Muitos parabéns, Vitória. Pula vitória! Passa a redundância no The Voice Kids, Portugal de 2021 na 24. E, como prometi nesse vídeo, vou agora reagir a todos os outros finalistas vencidos. E vamos fazer isto de uma só. Vamos começar, então, pelo Francisco Dias. Podemos começar aqui pelo Francisco Dias. E perceber o que é que ele cantou, o que é que ele não cantou. E, 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 e... Está a ver se tinha aqui o título, mas não tem na descrição. Pronto, vamos ouvir. Eu já percebo qual vai ser o título da música. Então, pronto! Com isso, Francisco, mostra-me o que tens. Oh, eu sempre vou te amar com você. Com mim, Houston. Eu só vou te amar com você. Então, eu vou te amar com você. Every step of the way And I Will always love you I Will always Love you You Peter Parece a menina da cominhao Chris de facto Adoro a expressão de ele O 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 É daqueles cantores que é um bicho de palco Ele sabe onde está e sabe como se comportar e está ali focado e não há mais nada à volta dele O 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 Tu é que és corajosa, tu és espetacular Estiveste aqui super doce Super delicada Com o teu jeito meigo Bonito de cantar A tua voz super melodiosa Cantar em jeito também é bonito Também há um grande, grande, grande espaço Para os cantores que cantam em jeito E cantam tão bem Tu cantaste tão bem Eu desejo-te o melhor do mundo, Benedita E que tudo corra bem E tu consigas, se for esse o teu desejo Ter a tua carreira musical O teu espacinho no mundo da música E muitos parabéns Por aquilo que conseguiste alcançar Estiveste muito bem Vamos agora para Leonor Quinteiro Leonor Quinteiro, que para muitos Era a vencedora e não foi Sabem como é Não há cá vencedores antecipados Vamos lá ouvir Oh, hurt, está crescendo a galera Música potente, emotiva Música potente, emotiva Música potente, emotiva Música potente, emotiva E o meu espacinho Música potente, emotiva Música potente, certificates Nota-se aqui muito trabalho de casa, muito treino. Garra. No, I don't like to try and turn back time. I'm sorry for the end of you, for everything I just couldn't do. I'm not part of myself. No, I don't like to try and turn back time. And... What do you think? I think you worked all the way out. From the playroom, to the music, to the music. I'm not part of 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 the music. I think I'm part of it. Não será assim muito fácil de fazer em Portugal. Mas, voá lá. Tens um mercado enorme lá fora. E se conseguires, acho que serias ainda mais bem sucedida. Até pelo género de música. Uma vertente mais pop, feminina. Acho que é muito melhor aceitar quando não é cantada em português do que quando é cantada em português. Infelizmente, é uma mentalidade estúpida, estúpida, tacanha pequenina do povo português. E que eu gostaria imenso que mudasse, mas não me parece. Pronto. E é melhor ficar por aqui, senão... Vou-me alongar e se acabar vou dizer coisas que eu não quero, na verdade. E vamos continuar agora para a Leonor Vaz Dias. Vamos lá ver. Eu ainda não encontro o que estou procurando. Você também. Ok. Eu ainda não encontro o que estou procurando. Mas eu ainda não encontro o que estou procurando. Eu ainda não encontro o que estou procurando. Tornou esta música bem mais leve. Menos roqueira. Mais pop rock do que o original. Tem um estilo muito próprio ela. Gosto muito do estilo dela. Assim meio country. Um pop meio alternativo. Timbro bonito. Ok, Leonor. Quiseste terminar com esta nota alta, mas não precisavas. Podias terminar assim com umas voltinhas. Acho que esteja muito jeito para dar aqui umas voltinhas na voz. E acho que ficava bem mais giro. Mas pronto. Está feito. Ela canta em jeito. Ela canta muitíssimo bem. Eu gosto muito do timbre da voz dela. E temos cantores aqui em Portugal que também cantam muito bem em jeito. Falo de Bárbara Tinoco, da Carolina dos Landes, da Bárbara Bandeira. São cantoras que não têm assim uma voz portentosa, mas têm uma carreira incrível. E é isso que eu desejo. Acho que ela tem um estilo muito próprio. Tem um estilo muito próprio. Combinado com o seu timbro bonito e trabalho, juntamente com muito trabalho, ela poderá ir longe e ter um lugar na música portuguesa. Tem sim, senhora. O tipo, da forma como ela canta, há muito mercado para este tipo de cantor. Por isso, não desistas. Continua. Vai atrás do teu sonho. E gostei muito aqui do arranjo diferente que deste, esta música dos U2. Leonor Vaz Dias. Parabéns a todos. Eu não me vou largar muito. Está tudo dito. Está tudo feito. Apenas prometi e vou dizer quem é que foi o meu cantor favorito de todos estes. Para já, eles foram ótimos. Claro que uns melhores do que outros. Mas isso é como tudo na vida. E depois também tem a ver com aquilo que a gente se identifica musicalmente. Às vezes as músicas que eles escolhem também ajudam para nos ajudar a simpatizar mais com um cantor ou com o outro. Na realidade, o meu cantor favorito foi um rapaz. E foi um rapaz que conseguiu pegar em músicas que eu até nem gostava muito. E fez-me gostar. Fez-me gostar da atuação. Fez-me gostar da música. Falo em duas músicas em particular. Que foi Never Enough e Believe. Believe que eu não gosto nada dessa música. Quer dizer, não odeio. Mas tipo, é daquelas músicas que eu se conheço mudo. Que é o Francisco Dias. Francisco Dias foi o meu cantor favorito. E reúne muitas características que eu gosto num cantor. E adorei o jeito dele. O jeito doce. O jeito verdadeiro. Pouco trabalhado ainda em termos de prestação no palco. Nota-se um bocadinho essa inexperiência. Mas ele tem uma forma de dar a volta às músicas que eu acho inacreditável. Acho que é um talento natural mesmo dele. Ele tem muito jeito para isso. Francisco, um grande abraço e um beijinho a todos, todos, todos vocês. Estiveram espetaculares. E foi, sem dúvida nenhuma, que me lembra a melhor edição do Advice Portugal de sempre. Pessoal, quem foram os vossos... Calma, calma. Começem a tirar tomate só porque eu não gostei do vosso favorito. Ah, têm tempo. Escrevam-nos, comentários de mais quem foi o vosso favorito e porquê. E muito obrigado por estarem desse lado a ver o meu vídeo. Não se esqueçam de gostar, partilhar e subscrever o canal ao sair. E vemos quando? No meu próximo vídeo. E o presidente é lá. Tchau, tchau. Tchau.